We don't talk anymore, we don't talk anymore, we don't talk anymore, like we used to do, we don't love anymore Olá pessoal, hoje eu estou aqui com a minha prima Luísa Olá! E nós íamos fazer o livro, qual é o livro? Livro? Oh! Vamos fazer a tag, qual é a capa do livro? Se você já veio do meu canal, você já sabe do que estamos falando Se você não veio ainda, você vai lá no meu canal pra assistir a primeira parte Porque esse vídeo está sendo dividido em duas partes E a gente já gravou, eu selecionei seis capas e ela adivinhou qual eram as suas capas, né? Na verdade, a tag consiste em você pegar uma capa de um livro, dar um zoom nessa capa E só pelaquela partezinha da capa, a outra pessoa tem que adivinhar qual é o livro E nós já fizemos no canal dela, e agora vamos fazer no meu, ela vai me mostrar seis capas E eu vou tentar adivinhar quais são essas capas E a capa vai estar aparecendo aqui neste meinho Enquanto eu estou tentando adivinhar pra vocês também tentarem adivinhar qual é a capa Então vamos lá, eu estou nervosa porque eu sou meio tapada pra essas coisas Mas vamos lá, primeira capa Nossa, eu não te vi Desculpa, tá sendo muito amiguinha Maldição do tigre Pô, eu cortei uma parte bem pequenininha, tu cortou uma parte só na grandona Pra começar fácil, vamos começar sendo amiguinha Maldição do tigre Segunda capa Como era de você? Tá sendo uma voz do que? Não tá sendo legal Como eu era de você? Eita, agora você não sei Tava dizendo, tava achando que estava fácil Calma Mãe Luísa aparece para dificultar Isso é uma roupa? Uma roupa é isso? Não sei É elite? Não A herdeira? A herdeira? Vamos à terceira? Quarta Quarta capa Correr ou morrer Que sem graça, cara Você ainda vai pegar um pedaço mó nada a ver Ridícula Ridícula Batalha pro Calypso Caraca, ela não tá me achando Nem tentar Nem tentar Eu não posso Não tô nem tentando Não vou tentar não A minha acabava livros E eu tinha uma cara Ela acertou tudo, cara Sem graça Vou até embora Se pudesse Eu vou até embora É que você só pegou o livro que eu já li Você pegou parte fácil do livro Sem graça Ai, gente E eu ainda fui a amiguinha Ó Ela rindo na minha cara Ai, meu Deus Não consegui acertar duas Teve duas que eu não fazia ideia do que era Bom, gente Como eu disse É um vídeo duplo A segunda parte do vídeo Tá lá no canal dela Não esquece de ir lá no canal dela Inclusive o vídeo Que a gente gravou no canal dela Vai estar aí no box de informações Pra vocês assistirem A segunda parte do vídeo Que vai estar no dela Ela adivinhando as capas que eu escolhi Ela sendo ruim Porque eu fui super boazinha Ela nem olhou a imagem E só me matei Não, mas eu escolhi a de tu Tu que foi boazinha Eu escolhi a de tu Chateada Bom, pessoal Foi esse vídeo Se vocês gostaram Dê um joinha aí no vídeo Se inscreve no canal E também me segue Nas minhas redes sociais E também não esquece de se inscrever No canal dela Pra receber todas as atualizações E também assistir A nossa segunda parte Do nosso vídeo Tá bom? Um beijo Tchau 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 Tchau